Olá, meu nome é Paulo Pérez, sou diretor executivo da Double Left, desenvolvedora e publicadora do jogo Ball Burner com Streamland. Esse projeto para a gente é com certeza um dos maiores projetos da nossa empresa. A nossa expectativa é que seja um projeto que permeia ao longo de vários anos e que seja um dos maiores hits do Brasil. Agora, por que essa plataforma? Por que jogo para smartphone e para tablet? Porque hoje é um lugar onde tem uma das maiores audiências, porque como todo mundo sabe, o telefone, o smartphone está perto de todo mundo. Então ele não é só um meio de comunicação, como um equipamento de entretenimento. Então hoje é o melhor lugar para a gente fazer uma distribuição em larga escala. Por que um jogo 100% brasileiro? Porque nós somos brasileiros e a Double Left é a produtora do Ball Burner com Streamland. Qual foi a participação do Bob no game? A participação do Bob no game foi bem intensa. Ele participou desde a concepção até os detalhes finais. O Bob foi um grande parceiro do projeto e com certeza ele faz parte do desenvolvimento desse produto. Então dá uma dica para a galera, como é que faz para jogar o jogo do Bob, Ball Burner, Chris Dreamland? Bebedreamland.com, lá você acessa todas as informações, todas as plataformas. Com certeza você vai ter um jeito de jogar esse jogo que vai ser Hit de 2012 e 2013.